Fala Gohan Lovers, belezinha? Aqui é o Sage do Gohan Go E galera, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente Na verdade eu queria pegar, abrir um pequeno espaço aqui pra uma reflexão Ultimamente no Gohan Go tem acontecido alguns problemas assim que tem nos incomodado um pouquinho A gente parou pra refletir sobre isso e também achamos que agora é um bom momento pra falar sobre isso Por questão do que tem acontecido no mundo, coisas que aconteceram que acabam nos afetando, querendo ou não E por isso a gente quer abrir esse espaço aqui Ultimamente nos Estados Unidos tem acontecido muitos casos de agressões contra asiáticos E isso deslanchou bastante, muito por causa da pandemia, tá ligado? E cara, no Brasil, por mais que não seja exatamente a mesma coisa Tem muito ainda desse sentimento anti-asiático Isso tem me gerado um pouco umas reflexões assim E por isso que eu queria, sei lá, conversar um pouco com vocês sobre isso Desde o começo do canal a gente recebe muito comentário de vocês Muitos comentários fofos assim, muitos comentários de apoio A gente fica super feliz com isso e realmente vocês são muito incríveis assim A gente, cara, adoramos muito vocês Mas ao mesmo tempo assim que exposição traz comentários positivos Também traz comentários negativos E tem alguns comentários que tem afetado a gente de uma forma que, cara Tá incomodando, tá ligado? Relaxa que quem tá fazendo os comentários positivos vai ter um quadro aí, né? Pra poder exaltar todos vocês, beleza? No nosso YouTube fomos obrigados a colocar filtros na seção dos comentários Por conta de muitos comentários que sempre apareciam com as palavras Flango, com L mesmo Cachorro e Morcego Essas palavras foram todas bloqueadas da nossa seção de comentários Porque todo dia aparecia alguém comentando algo, tipo, totalmente irrelevante ao vídeo E também só uma... Por que querendo agredir, assim, uma mensagem de ódio a gente Ou querendo fazer algum tipo de palhaçada E, cara, não teve quase um dia, pelo que eu vi na seção de comentários Que não teve um comentário parecido E, crendo ou não, cara, isso é uma grande agressão Pra nós do Gohangol, como também pra comunidade asiática E aí que a gente começou a refletir como a exposição de asiáticos na TV Ou na internet, ou até na vida ali em geral Sempre abre espaço pra que as pessoas façam esses tipos de comentários E o mais bizarro de tudo isso, tá ligado? É que essa mesma galera que faz esse tipo de comentário É a galera que também valoriza a gente pra nossa cultura E eu vou te dar alguns exemplos aqui Tipo, gostar de K-pop Gostar de anime Utilizar produtos que vêm da China Querer fazer cosplay Querer usar kimono Ter essa ideia de querer usar kimono Fazer maquiagens para ter uma estética com olhos puxados E também comer o famoso sushizinho, tá ligado? E o mais bizarro de tudo isso É que a pessoa não consegue ter uma empatia Tipo, a pessoa consegue gostar da cultura Mas não consegue gostar da pessoa Não consegue gostar Tipo, não consegue enxergar Que a pessoa que representa essa cultura Também é um ser humano E tipo, a pessoa não consegue ter empatia por isso E ela começa a dar esse tipo de comentários maldosos Assim, de ódio, assim Que acabam agredindo a gente E é totalmente desnecessário, tá ligado? E aí que vem minha reflexão Por que que essa galera Que faz esse tipo de comentário Aqui Acaba gostando da nossa cultura Mas não consegue Dar valor Pra pessoas, assim, tá ligado? Que fazem parte da cultura em geral De verdade E bom, eu poderia falar sobre essas coisas Mas eu acho que seria muito melhor Chamar alguém que realmente entende sobre isso E por isso que eu vou dar espaço aqui agora Pra Yuri Do Yobambu Explicar pra vocês um pouquinho mais sobre isso Olá, meu nome é Yuri Eu sou do Yobambu Eu tô aqui no vídeo do Gohan Goji Pra falar um pouquinho só Sobre Essa suposta valorização, né? Da cultura leste asiática Queria dizer que isso não acontece só Com a cultura leste asiática Também ocorre com, enfim Toda outra cultura asiática Que não a leste asiática Mas também ocorre com outros grupos Ético-raciais, né? Por que que eu digo suposta, né? Eu tô dizendo suposta aqui Justamente porque Eu entendo, particularmente Que a valorização dessa cultura É somente parcial Por quê? Porque ela é a valorização dos aspectos dessa cultura Certo? Que podem ser capitalizados Ou seja, que podem gerar lucro Com isso, uma parte dessa cultura É tida como valorizada Mas o indivíduo Ou o grupo étnico-racial A quem pertence essa cultura É inferiorizado Justamente por causa desse processo de racialização, né? Então, o que que é esse processo? Antes Quando tudo era mato, né? Não tinha nada desse negócio de raça Né? A raça é uma construção social, né? Tinha as etnias Mas não tinha esse negócio de raça E a partir do momento Que o conceito de raça é construído Dessa forma mais biologizante mesmo, né? Biológica É a partir daí Que se coloca, então Que algumas raças São comprovadamente Melhores Do que outras E aí vocês sabem muito bem Onde eu tô querendo chegar Não é mesmo? O branco vai ser colocado como superior E todos os outros, né? Vão ser colocados como inferiores A raça branca E adivinha quem tá no meio de todos esses outros O leste asiático Por isso O que parece ser contraditório, né? Então Essa valorização Né? Dessa cultura De uma parte dessa cultura E ao mesmo tempo A inferiorização Desse grupo Ou desses indivíduos, né? Ela não é contraditória, né? Ela só parece Porque essa valorização Geralmente não é real Principalmente Ela não é real Quando vinda Dessas pessoas Que tão demonstrando Esse sentimento Anti-asiático, né? Se até agora Vocês não perceberam O que que tem a ver Esses comentários Com todo esse processo De racialização E Talvez achem que não tenha problema Fazer esse tipo de comentário Tudo bem A gente faz a conexão Então vamos lá O que que um comentário de flango O que que um comentário de vírus chinês De comer cachorro Tem a ver Com tudo isso, né? É bom lembrar que Depois do processo de racialização Cada racialidade Ali Cada grupo Recebe De brinde Uma característica específica Algumas Um pacote de características Específicas Da sua raça, né? E aí O asiático Amarelo, né? O leste asiático Recebe o que? Recebe As características De não ser confiável De ser nojento No sentido de ter Uma higiene ruim Ser uma cultura nojenta E também De ser uma cultura Inferior A civilização europeia branca Certo? O que que tem a ver? Tem tudo a ver Certo? Se a gente for olhar Então pro termo Do vírus chinês Pra toda a questão De comer cachorro A gente consegue ligar A questão De Nojo De uma cultura nojenta Se a gente olhar Pro flango A gente liga A simples xenofobia, né? Porque você Tá fazendo Graça De uma pessoa Emigrante Que chegou aqui E não sabe falar a língua do país Qual é a graça nisso? Tá tudo muito interligado E a gente não consegue Dizer Nesse pouquinho de tempo Desse vídeo, né? Mas é uma introdução Muito básica E muito rápida Pro que a gente Tá conversando E é uma introdução À conversa É uma introdução Ao diálogo E ao pensamento crítico Sobre essas questões Salve pessoal João aqui Pegando o lugar do sede E eu quero demonstrar Em nome do Gohan Go Toda a gratidão Que a gente tem Pelo Yobambu E pela Yuri Por ter dado essa aula Incrível pra gente Mas a partir de agora Depois dessa aula Incrível que vocês tiveram Como é que vocês podem Fazer a diferença? Como é que vocês podem Colocar essas coisas Que vocês aprenderam em ação? E é por isso que Junto com o Yobambu A gente separou Alguns coletivos Que são bem bacanas Tem cursos Tem notícias Tem blogs Pra vocês se manterem informados E sempre conhecerem mais As pautas que estão por aí E a gente vai deixar Os links desses coletivos E esses blogs Aqui na descrição do YouTube Então não esquece De dar uma olhada E eu sei que vocês esperavam Que a gente ensinasse a vocês A fazer alguma receita Algum prato hoje A ideia do Gohan Go É desmistificar a culinária asiática Mas como a gente Bem pôde entender Das explicações da Yuri Não tem como a gente Simplesmente querer Desmistificar a culinária asiática Sem querer abordar A cultura Sem querer abordar Questões sociais E Gohan Go É tudo isso Gohan Go É culinária É cultura É questão social Gohan Go É tudo isso E muito mais E quanto mais Melhor Então é isso gente Eu queria agradecer demais Para quem assistiu até aqui Não se esquece De dar um like nesse vídeo Compartilha para quem precisa E para quem não precisa também Não se esquece de Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo nosso E a gente se vê Na próxima Tamo junto Falou!